Chá de cogumelo O guardado é lanche, cachorro e caramelo Eu vendo remédio, tô falando sério Você desacredita, eu vou consumir chá de cogumelo Agora é sério! Salve família, eu sou o Blackout, vou desafiar o Niuvi Fala! Ela desfila, ela é top, capa de revista Ela é mais mais, ela arrasa no look Tirar o outro no espelho Pra mostrar os receios É! Uou! 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 Vencei lá no geral, vencei lá no geral Ó, deixa o moleque Deixa meu sonho, puta que pariu Bate esse carro no drill Deixe o moleque Deixa meu sonho, puta que pariu Bate esse carro no drill Ó, vem! Caralho! Ó, vem! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, 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 pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, 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 pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô, pô!